E aí, galera? Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje eu estava ouvindo a Jovem Pan e mais uma vez eu deparei com as falações de asneiras do Flávio Prado. A situação envolvendo o Flávio Prado, hoje falando as tonterias dele, é relacionada ao Vito Pereira. Você, com certeza, já está sabendo que o Vito Pereira deu declarações sobre o Brasil, sobre o brasileiro, sobre o futebol, sobre a imprensa. A falta de educação da imprensa e de tudo aquilo relacionado ao futebol no Brasil. Ele falou que o povo é mal educado. E o Flávio Prado disse que ele está certo, que ele não fez nada de mal e o Flávio Prado passou o pano para ele. Esse Flávio Prado que pediu a deportação, a cassação do Abel Ferreira, porque criticou a imprensa brasileira. Que ele disse, Abel Ferreira, abro aspas, eu sei no país que estou, se eu falar alguma coisa aqui, eu vou ser detonado. Fecho aspas. O Flávio Prado quis até a deportação para o Abel Ferreira. Agora, acompanha comigo isso aí. As palavras do Flávio Prado. E você vai ver também que o Bruno é coerente. O Bruno Prado é coerente. Agora, a minha questão é, eu não concordo com o que o cidadão lá falou. Eu acho que ele não devia ter falado. Isso não deve ser falado, exposto por um profissional, porque ele pode voltar ao Brasil um dia. Ou ele pode ter que trabalhar com um brasileiro aonde ele está. Então, ou Vitor Pereira falou pelos cotovelos. Embora uns acham que é verdade, outros não. Ele falou pelo cotovelo. Ou pelos cotovelos, né? Agora, dá uma olhada nisso aí. Antes, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, me dá essa moral aí. Deixa o seu comentário, deixa aí a sua opinião, o que você acha, o que você não acha. E fique aí com o Flávio Prado falando essas ansneiras. Queria também a sua opinião sobre isso aqui que ele destacou. A falta de educação que existe no Brasil no geral. Flávio Prado, muito boa noite para você. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Olha, que há uma falta de educação generalizada, não há dúvida. É só a gente ver como é que as pessoas se comportam, aquela coisa de querer levar vantagem em tudo. Então, realmente, não dá para você dizer que o Brasil seja um primor de educação. Realmente, não é. Mas, aqui, o que eu percebi é que o Vitor Pereira, desde que ele chegou aqui no Corrente, ele me pareceu um cara, não muito, digamos assim, ele é ignorante. Ele é um cara ignorante. Ele não me parece uma pessoa muito aculturada. Ele não tem entendimento das coisas. Ele não entende as coisas. Ele não consegue captar, ele não entende. Então, por exemplo, eu lembro quando uma vez um repórter perguntou se ele tinha medo de cair, ele comparou com o dinheiro dele, não sei o quê. Não tinha nada a ver. Ele tem dificuldade de entendimento. Ele tem uma certa dificuldade de entendimento. Eu não sei qual é a origem dele, não sei até onde ele escutou, não sei. Mas ele é um cara que tem uma certa dificuldade de entendimento. E o que ele não conseguiu entender é, por exemplo, como é que a torcida do Corinthians o idolatrou. Ele não fez nada no Corinthians, nada. Ele teve uma campanha um pouquinho melhor que o Silvinho. O Silvinho foi quinto, ele foi quarto. E ele virou ídolo. Virou uma coisa, assim, de doença. Quando ele saiu, foi quase um drama nacional. Por parte do Ciro Corinthians, do do índice, só faltou chorar e tal. Tanto que ele... Irmão. É. Tanto é que ele teve que inventar aquela mentira, negócio da sogra. Que, na verdade, não era o ponto... Ele devia ter problema com a sogra mesmo, mas não era o ponto principal da saída dele. Era que o Corinthians não ia dar os reforços. Então, ele inventa aquela mentira, aparece uma situação do Flamengo e ele vai pro Flamengo. Quer dizer, conduziu tudo muito mal e tal. E aí, quando não vê o resultado do Flamengo, ele é também atacado com o mesmo exagero com o qual ele foi consagrado. Essa é a cultura brasileira. É a maneira de... Ou até como dizia o velho Otto Glória, se referindo ao futebol brasileiro. Ou é besta ou bestial. Se você ganha, você é um gênio. Se você não ganha, você não serve pra nada. Então, você é um inútil. Então, esse entendimento que ele não conseguiu ter. Ele não me pareceu uma pessoa com inteligência suficiente pra entender isso tudo. Pra entender como é que funciona o negócio aqui. Mas aí, é limitação dele mesmo. Acho que ele é uma pessoa com limitações. Quando ele se pergunta uma coisa, ele responde outra. Quando ele coloca alguns valores acima de outros e tal. Acho que ele tem essa dificuldade. Porque aí, se ele tivesse uma percepção melhor, se ele fosse um cara com um pouco mais de abertura, se ele tivesse menos ignorância das coisas, ele teria entendido que tudo não passou de exagero, tanto de um lado como de outro. Tanto ele foi exageradamente consagrado no Coríntios, sem ter feito nada que justificasse, ele foi talvez exagerado, talvez não, exageradamente atacado quando ele sai de um time e vai pra outro. Então, ele tem uma certa dificuldade de compreensão das coisas. O que não tem nada a ver com a falta de educação, que sim, existe. O povo brasileiro é um povo mau educado, sim. Ele que viaja vê que é um povo com muita dificuldade. A escola no Brasil é pobre, né? Realmente é um povo mau educado. É um povo que se puder levar vantagem, não respeita nada, não respeita ninguém. Tudo isso é verdade. Mas no caso dele, o que aconteceu foi fanatismo. Tanto a favor como contra. Bater exageradamente e o mundo do futebol como um todo. Bater exageradamente e, principalmente, elogiaram exageradamente. Deram a ele um valor que ele não tem, ou pelo menos não demonstrou aqui no Brasil. Então, é isso. Ele tem dificuldade de compreensão. Ele é uma pessoa com limitações de compreensão. Ele tem dificuldade pra compreender aquilo que tá sendo dito. Até dentro disso, eu não acho que ele tá tão errado. Eu acho que o futebol brasileiro, ele tem um ambiente agressivo, tóxico e que ofende as pessoas. Isso eu não acho que ele tá errado, não. E não só os estrangeiros, os brasileiros também. Agora, a gente tava numa transmissão de Holanda e Irlanda, o Márcio no plantão tava informando da Albânia vencendo por... a Polônia assumindo a liderança. A Albânia que é dirigida pelo Silvinho. Aí eu não vou falar do trabalho do Silvinho, se foi bom ou ruim. Não é essa a discussão. Mas a maneira como ele foi... fizeram protestos contra ele no Corinthians foi extremamente agressivo. E aí eu tô falando de um brasileiro, jogador formado no Corinthians, ganhou títulos jogando futebol pelo Corinthians. Uma coisa é falar, não, eu não gosto do trabalho desse treinador. Aí você vai, aparece o nome dele e vai. Mas assim, ele foi quase tirado a tapa de lá. Assim, uma agressividade. Parece que o cara é um idiota, que não sabe o que tá fazendo ali. Assim, é uma abordagem muito agressiva. E a imprensa também faz isso. Não é só a torcida, não. A imprensa também faz isso muitas vezes. Eu acho algumas expressões muito desrespeitosas, que nós, imprensa, usamos também. Às vezes chamam o técnico que é mais velho, ultrapassado. Eu acho isso muito desrespeitoso. Ou um jovem, né? Esse cara é um estagiário, não sei o que tá fazendo aí. É muito desrespeitoso isso. Ou falando, esse cara não sabe nada. Como ele não sabe nada? Ele que tá lá, não sou eu. Lógico que ele sabe alguma coisa. Jogador mais velho. Ex-jogador. Ex-jogador em atividade. A gente é muito agressivo. Eu acho que o ambiente no futebol, e nós na imprensa estamos incluídos, ele é agressivo. Não só com o estrangeiro. Com o brasileiro também. Eu dei o exemplo do Silvinho, porque hoje ele ganhou. Eu repito, não tô dizendo que o trabalho dele foi bom. Ainda bem que ganhou daquela anta lá, daquele português lá. O Fernando Santos, que era técnico de Portugal na Copa. Eu não tô nem dizendo que o trabalho dele no Corinthians foi bom. A meter o Cristiano Ronaldo lá no banco é anta mesmo. Eu tô dizendo assim que o Silvinho no clube... Você tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? O Bruno tá aí, eu já vou emendando. Já que é a verdade mesmo. O Silvinho no clube que ele foi revelado. O cara que praticamente nasceu no Corinthians. Ele foi ofendido, xingado de tudo que é feito. Ameaçado. Ameaçado. A roupa que vestiu. Isso que a gente cita agora, né? A roupa do cara. Cara, a falar do jeito que o cara fala. Eu acho que é muito agressivo, sim. Eu acho que, de certo modo, ele tem razão. Não que ele seja um anjinho. Mas ele tem razão, sim. E não só com o estrangeiro. Com os brasileiros também. É um clima muito agressivo.